Fala aí galera, tá tudo susto? Tô vindo aqui pra explicar pra vocês o que é o projeto do YouTube 90 dias e como você pode fazer pra ajudar e pra avisar pra vocês a nova grade de horário de postagem de vídeos no canal e também pra comemorar os 30 mil inscritos do canal. Então vou começar pelo começo, explicando o que é o projeto do YouTube 90 dias. Bom, começando dizendo que eu sempre fiz vídeos pro YouTube, pro Rob, desde a época do TudoSussa, quem já me acompanha sabe disso, da época do TudoSussa e porque eu sempre tive dois empregos, então sobrava pouco tempo pra fazer isso, pra fazer postagem de vídeo pro YouTube, tanto é que aqui no canal de gameplay eu tava fazendo dois vídeos por semana, cheguei algumas vezes a fazer três vídeos por semana, mas mais ou menos era o que dava pra fazer. Só que desde o início do ano eu tô só com o meu site, tô com o emprego a menos e eu pude me dedicar a fazer, bom, o pessoal sempre pede mais, né, que eu produza mais conteúdo, vou tentar fazer isso e aí eu comecei o projeto de lives diárias, que a ideia do projeto era 90 dias de lives diárias e ao final dos 90 dias eu ia chegar assim, pô, isso aqui pode ser o meu, né, o meu segundo emprego, né, no somatório, ir pra frente, virar um projeto eterno. Só que ao final dos 90 dias não deu certo, porque no Twitch os anúncios são piores e também porque a galera lá, tipo, a maioria absoluta, tipo, 70% pra mais usa um bloqueador de anúncios e aí não vingou o projeto. E eu interrompi, eu falei, beleza, tudo bem, vou voltar, vou pegar um outro emprego, emprego escritório, capinar um terreno, como a galera sempre fala, vai capinar um terreno e tal, ou seja, continuar como era antigamente, continuando fazendo os vídeos aqui com a carga, né, com pouca quantidade e fazia outra coisa. Só que eu parei pra pensar aqui, até falei com a Aline e tal, né, tinha que ter o apoio dela, falei, Aline, esse tempo todo, desde a época do TudoSussa, eu nunca, né, botei um grande empenho no YouTube fazendo um vídeo com grande quantidade, quer dizer, no início do TudoSussa fazia vídeo toda semana e ele explodiu rápido e assim que eu parei de fazer vídeo toda semana ele decaiu até sumir e até eu meio que perdi a vontade. E quando eu parei foi até motivo de trabalho, foi um do meu, deu problema no site, tive que ficar um mês fora, aí quando voltei, já voltei meio assim e tal, e foi mais ou menos assim o projeto de fim do TudoSussa, depois acabei desgostando, e coisa tal, custei só fazendo o de gameplay. E mais um de gameplay, o máximo que eu fiz foi 3 vídeos por semana, ou então na época aqui das lives, que além dos vídeos tinha uma postagem de parte das lives, então não era gameplay, era parte das lives, então não tinha aumento de carga, né. E aí o que acontece? Bom, nunca fiz isso no YouTube, vou fazer isso no YouTube, vou pegar, fazer o projeto de 90 dias no YouTube, o que que é? Ah, no final de 90 dias eu espero estar rico? Não, eu espero que ele chegue ao ponto de chegar assim, não, beleza, isso aqui dá pra evoluir, eu juntando com minha outra renda e tal, eu posso continuar produzindo conteúdo em quantidade pra galera que, né, que demanda, pessoal, quer assistir, e fica tudo bem, se não funcionar, tudo bem, vai continuar tendo vídeo aqui no canal, só não vai ser nessa frequência, vai ser a frequência antigamente, e eu vou procurar outra coisa pra fazer, completar de novo, e fica como era antigamente. E, mas qual era o que eu gostei da tua ideia do projeto, o que eu quero tentar ajudar, como é que eu posso fazer? Você já tá ajudando, você tá assistindo esse vídeo, você tá ajudando, você já tá dando views, você tá assistindo, se você assiste os outros jogos que você guarda no canal, você tá ajudando, se você assiste jogos, até que você nem gosta tanto, mas você entra lá, marca a sua presença, você tá ajudando mais ainda, porque, né, eu faço jogos meio diversificados, agora eu tô diversificando um pouco menos, porque eu sei que isso me prejudicou muito, né, se eu tivesse um jogo só forte, era bem melhor do que eu tivesse, que nem eu faço vários jogos, mas, eu tô diminuindo um pouco isso, até pra não ficar dando tiro no pé e prejudicar todo mundo. E, então você já ajuda, se você dá seu like, se você comenta, se você já tá ajudando, se você compartilha nas redes sociais, no Facebook, Twitter, no Google Plus, você não imagina quando é força você chegar no seu Facebook, compartilhar os vídeos, ó, eu gosto desse jogo aqui e tal, esse cara faz o gameplay, acompanha lá. E novas pessoas descobriram o canal através disso, isso ajuda muito o crescimento do canal, isso ajuda muito a manter o canal, então, isso ajuda muito no processo aqui do YouTube 90 dias. Então, essas são as formas que você tem, ou seja, basicamente assistindo, participando, é a forma que você tem de contribuir pro projeto, contribuir para que o projeto YouTube 90 dias seja o projeto YouTube infinito, tá? E, qual o horário de postagem, Érico? Eu fui fazendo vários testes durante esse tempo, postei vários horários e tal, pra descobrir quais os melhores horários pra vocês. Cheguei a fazer pesquisa e tal, mas, no fim, eu fui testando o prático, por isso que eu fiquei até trocando os horários loucamente. E eu cheguei a quatro horários aqui. Érico, são três vídeos por dia que você quer fazer? Ah, não expliquei ainda. Olha eu adiantando. Eu postei mais de 60 vídeos no primeiro mês, que era dois vídeos por dia e depois eu fui aumentando e tal, alguns dias eu botava três, cheguei a botar quatro e coisa e tal. E a minha proposta agora é conseguir fazer três vídeos por dia, não vou ficar aumentando infinito. Eu sei que tem gente que posta muito mais vídeos por dia, mas o Érico é meio ler nas edições e, então, três vídeos por dia eu consigo manter, então eu só quero prometer o que eu posso cumprir. No futuro eu até queria postar quatro, que eu acho que é o número ideal, eu acho. Cada um tem o seu número ideal, eu acho que pra mim quatro seria o ideal, mas, por enquanto, três é o que vai rolar. Mas eu tô com quatro horários já. Aí, como eu vou fazer? Você tem quatro horários e vai postar três vídeos? Eu vou explicar, vai ser muito simples. Os quatro horários que eu tenho são meio-dia, treze horas, dezoito e trinta e vinte e trinta. Então, ficou dois horários, dois grupos de horários. A tarde eu não botei, porque a tarde o pessoal assiste o que tem de manhã e coisa e tal. E tem menos gente assistindo. E como vai ser isso? Quando forem dois jogos ligados, ou dois vídeos do mesmo jogo, eu vou postar meio-dia e uma hora. Tipo, dois plantos versus ombro, dois. Vai ser meio-dia e uma hora. E aí, dezoito e trinta eu posto o terceiro jogo, ou o terceiro vídeo de um outro jogo. Quando não for, por exemplo, vou postar só um planto versus ombro. Ele vai ser postado às treze, ou seja, pulei meio-dia. Dezoito e trinta tem outro gameplay de outro jogo. Vinte e trinta gameplay de um terceiro jogo. Então, basicamente, os horários que vão flutuar, vai ser meio-dia e vinte e trinta. Uma hora, dezoito e trinta, vai ter todo dia. E, então, basicamente, se não tiver o vídeo de meio-dia, você já sabe que vai ser uma hora, dezoito e trinta e vinte e trinta. Se tiver de meio-dia, você já sabe que vai ser meio-dia, uma hora, dezoito e trinta. E vinte e trinta não vai ter, ou pode ter, como hoje está tendo. Hoje estão com quatro vídeos. Então, quando eu for colocar o quarto vídeo, eu vou completar nesse horário. E é assim que vamos tocar. Fazendo três vídeos, mas quando eu coloco... Tem um quarto vídeo para cotar, alguma coisa que eu quero falar, alguma coisa apresentar, eu vou colocar no quarto horário. E o quarto horário varia entre oito e meia. Quer dizer, o quarto horário são todos eles. Então, a única coisa é que esses três horários vão ter a variação se vai ter o primeiro meio-dia ou não, ou se vai ter o último vinte e trinta ou não. Bom, galera, esse foi o recado. E também que chegamos a trinta mil inscritos no canal. Trinta mil inscritos. Eu fiz até assim, né? Trinta mil inscritos no canal depois de muito tempo. Mas chegamos lá, né? E quero agradecer a todos vocês que conheciam agora o canal, ou já está aí desde o início. E espero que vocês tenham gostado da nova leva de conteúdo do canal. E aguardem próximos vídeos, vários próximos vídeos no canal. Então é isso, galera. Falou. Fui!